A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E foi isso que ele disse a primeira vez. E o que lhe pediste? Eu pedi-lhe que ele me levasse de volta para casa. E eu? Ele abriu aquelas gavetas que há nos carros. E onde se põem os documentos. E tirou de lá uma arma. E mostrou-a. E depois disso. Se eu só quero ser teu amigo, porquê queres ir já para casa? Achas que ele estava a falar a verdade sobre a tua irmã? Acho. Tens a certeza? Costumavas falar disso com a Marina? Não. Então, porque... Há dois anos. Eu sempre queria lá a casa. Andava à volta dela. E até houve uma vez. Que ela foi de fim de semana com ele e com a mulher. E os meus pais deixaram-me. Carina. Nós éramos amigos. Tu sempre disseste... Que devíamos escolher bem os nossos amigos. E isso era só para nós, não era fácil. Porque... 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 Porque Marina está apaixonada por ela. E aí... que você disse? E aí... E...